Olá chuchuzetes, hoje nós vamos ter um box de uma gift box exclusiva do Walmart.com do Homem-Aranha Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Renata, mais conhecida como chuchu Já vai logo deixando aí seu like no vídeo e não se esqueçam também de se inscrever se não for inscrito ainda Clica aí no botãozinho de se inscrever porque isso é super importante, ajuda muito a chuchu a fazer o canal crescer Hoje eu quero mostrar pra vocês essa gift box exclusiva do Walmart.com do Homem-Aranha Chuchuzetes, tá muito bacana essa gift box, primeiro de tudo e o mais importante Lógico que tem um Funko Pop aqui exclusivo do Homem-Aranha que tá a coisa mais linda do mundo Então eu não podia ficar de fora dessa de jeito nenhum Comprei essa gift box no site do Walmart.com, infelizmente eles não enviam aqui para o Brasil, tá? Tem que comprar e tem que usar um serviço de redirecionamento Vou deixar inclusive na descrição do vídeo o contato do redirecionamento que eu uso Eu sei que eu fiquei apaixonada quando eu vi, quando anunciaram essa box aqui Bem antes até dela sair no site, né? Eu fiquei louca, já comecei a ficar entrando no Walmart todos os dias Para olhar, para ver se a box já estava disponível para venda Porque eu sou dessa, sou meio perturbada Quando eu descobri que ia ter um Funko Pop lindo, maravilhoso, exclusivo do Homem-Aranha Eu fiquei doida, né? Comprei ela já tem algum tempo, comprei até na época da Black Friday, tá? Mas ela chegou recentemente para mim, eu estou doida para mostrar para vocês Eu gostei bastante, independente de ter amado o Funko Pop que veio nela, né? Eu gostei bastante também de todos os itens que vieram nessa gift box Ela está bem legal, olha só Ela está com uma capa diferente Olha aqui, é transparente, está vendo? Aí vem com essa capazinha transparente Fechando a caixa Ela vem assim mesmo, tá? Não vem com nenhuma outra tampa não Olha atrás, que linda que está também A caixa dela E nas laterais, algumas coisas escritas, né? Com a descrição do produto Enfim, está muito legal Essa outra lateral dela também está bem legal Olha só Tem o Homem-Aranha aqui, olha Em algumas posições, está vendo? Muito bacana, tá? E vamos logo abrir para ver os itens que vieram dentro dessa gift box maravilhosa Então olha, a tampinha ela abre assim, está vendo? Bem legal, bem diferente, né? E agora vamos começar, chuchuzete Dessa vez eu não vou começar logo pelo melhor, pelo Funko Pop não Vou começar, vou comer pelas beiradas dessa vez Vou mudar um pouquinho Olha, veio dois pares de meia Muito legal porque a meia é ótima, uma qualidade muito boa Sabe aquela meia grossa, chega a ser pesada? É essa daqui, tá? As meias são iguais, tá? A única coisa que muda é a cor Uma tem um fundo azul e a outra tem um fundo vermelho Tá? Mas estão bem bonitas as meias Pena que eu não vou poder usar muito Porque aqui o estado que eu moro, o Rio de Janeiro, é um calor dos infernos, né? Mas gostei bastante desses dois pares de meia que veio do Homem-Aranha Um outro item que veio que eu também gostei demais Fiquei apaixonada Foi esse brochezinho aqui do Homem-Aranha Eu vou tirar da embalagem porque está dando muito reflexo Para vocês verem melhor É um broche, mas muito, muito bonitinho mesmo Olha que lindo que está esse broche aqui do Homem-Aranha Ele está meio metalizado, sabe? Está uma graça Aí a parte de trás dele com aquele fechamentozinho Tipo um alfinete, né? Está muito lindo esse broche Ele é de metal, é bem pesadinho É meio metalizado também Está uma graça Amei também esse item que veio dentro dessa gift box Veio também um Blu-ray e um DVD Nessa caixinha aqui Veio os dois Eu, por exemplo, não tenho Blu-ray ainda, né? Então fiquei super feliz porque veio também um DVD Está dentro da caixinha Vou abrir para mostrar para vocês Olha a caixinha do DVD Vou abrir para mostrar para vocês Olha só Está vendo por dentro? Um é DVD e um é Blu-ray E eu gostei para caramba disso Porque eu não tenho Blu-ray ainda, né? Então pelo menos eu vou poder assistir pelo DVD Tá? Esse foi um outro item que veio dentro dessa box Veio essa revistinha também Que não é uma HQ São várias capas aqui E desenhos do Homem-Aranha Tá? Olha que legal Para quem gosta aí Curte essa parada Isso aqui está show, hein? E agora o último item, né? Aquele item assim tão esperado Pelo menos por mim O pop exclusivo do Homem-Aranha Olha isso aqui Xuxuzete Que coisa linda que está esse pop Não estranhem, tá? Ele realmente está de cabeça para baixo Olha que lindo o pop Foi uma das coisas assim Que me deixou louca Com essa gift box, tá? Foi esse pop aqui do Homem-Aranha De cabeça para baixo Com um livro na mão Um lápis Ai meu Deus do céu Está muito lindo Aqui atrás mostra a coleção dos pops Do filme, né? Do Homem-Aranha de volta ao lar Olha o popzinho aqui na lateral Que lindo que está E agora vamos tirar esse pop lindo Maravilhoso da caixa do Homem-Aranha Para a gente poder ver ele melhor, né? Xuxuzete Se liguem só Nesse pop Do Homem-Aranha Como está lindo Olha A Funko arrasou Nesse pop, tá? Eu estou apaixonada Ele pessoalmente É muito mais lindo Veio com uma base diferente Como ele está pendurado, né? De cabeça para baixo Está vendo? Está com uma base bem grande Diferente Aqui embaixo também A base está bem grandona Então você está dando bastante estabilidade Ótimo Porque não vai ter nenhum problema De ele ficar tombando, né? Ou caindo E olha que lindo Olha, bobo head, né? Porque é Marvel Olha, ele tem a molinha na cabeça É bobo head E ele segurando aqui Um caderno E um lápis na mão Está muito lindo Está muito show esse pop Fala aí, chuchuzetes Para mim nos comentários Se esse pop do Homem-Aranha Está show ou não está Se eu tinha como resistir A uma lindeza dessa aqui Não dava, né? De jeito nenhum Ah, deixa eu mostrar para vocês também Como é bonita a caixa por dentro Agora que ela está vazia Não sei se vai dar para ver Por conta do reflexo Aqui da iluminação Mas tem aqui É um desenho dele Meio sombreado No fundo da caixa Muito bacana Muito caprichado Adorei Essa gift box aqui do Homem-Aranha E esses foram os produtos Que vieram dentro dessa gift box Exclusiva do Walmart.com Do Homem-Aranha Chuchuzetes Eu nem preciso dizer Que eu amei de paixão, né? E agora vocês dizem aí para mim O que vocês acharam Se gostaram ou não Não se esqueçam também De deixar aquele like bacana Para chuchu no vídeo, tá bom? Uma beijoca bem grande para vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho